Mirou, com vocês, baloto no alto Scrum, mulher, pão Vizinha que me aponta a dedo, eu ando com o cuda Vizinha que me aponta a dedo, eu ando com o cuda Vizinha que me aponta a dedo, eu ando com o cuda Primeiro em quem não sou tua família Feitiços quando é atrás da igreja Primeiro em quem não sou tua família Feitiços quando é atrás da igreja Primeiro em quem não sou tua família Feitiços quando é atrás da igreja Eu ando com o cuda 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 Sabemos que vizinha é família Mas por que que você me fala malê? Seu bocado que eu tenho é te dar o é Mas por que que você me fala malê? A final é mais nem grata 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 Vizinha é e 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 Vizinha que me aponta a dedo, eu ando com o cuda Vizinha que me aponta a dedo, eu ando com o cuda Vizinha que me aponta a dedo, eu ando com o cuda Primeiro que me assustou a família Feito isso quando é dentro da igreja Primeiro que me assustou a família Feito isso quando é dentro da igreja Primeiro que me assustou a família Feito isso quando é dentro da igreja Eu ando com o cuda 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 Tu quero ver na gola Eu ando com o cuda Se esqueceram as poderosas Eu ando com o cuda 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 Vizinha que me assustou a família Vizinha que me assustou a família Vizinha que me assustou a família Eu ando com o cuda